A gente nem tem mais o que falar da defesa do Vitória, né, Dito? Que tá boa, tá boa mesmo, tá muito bem montada pelo técnico Carpegiani. E vem uma boa notícia, que ele não vai mexer na dupla de zaga, como todos imaginavam, né? Já que ele não tem nem Nino Paraíba, nem Léo, que estão vetados pelo Departamento Médico. Geralmente, ele tira o Gabriel da zaga e bota o Rodrigo. Mas não, ele arranjou uma solução, não foi mesmo? Carlinhos vai jogar por ali, é o certo, fez o certo técnico do Vitória. Porque se você tem um jogador da posição, eu falei ontem aqui o seguinte, ele ia chamar o Goiás pra cima do Vitória. Porque se ele tem o lateral de ofício, o jogador vai cumprir a função ali, vai bater de frente com o lateral adversário, o lateral adversário vai ter que ficar cumprindo a marcação por ali. Se ele não tem o lateral, se ele coloca o Gabriel Paulista por ali, o Gabriel, a tendência por ser zagueiro, é ficar mais no setor defensivo. Então ele abre o espaço, ele oferece campo pro adversário. Então tá certo, é isso aí, Carpegiani. É aquela coisa, Juliana, não adianta você dizer, não, eu que mando, eu vou fazer porque eu acho que é certo. Não, o certo é o certo, colocou ali, não vai improvisar, então acertou.